Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, Delegação em França, a Biblioteca de Gulbenkian tem o honra e o privilégio de acolher esta tarde o escritor Francisco José Viegas nesta nova sessão de encontros que congrega uma palavra de autores e investigadores. Boa tarde, Francisco José Viegas. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Biblioteca de Gulbenkian e de nos apresentar o livro Jornadas pelo Mundo, de Bernardo Pinheiro Correia de Melo, Conde de Arnoso, uma obra que foi editada pela primeira vez em 1895, reeditada em 1916, já depois da morte do autor e que agora, numa nova edição revista e ilustrada pela editora Coetçal, é coordenada por Francisco José Viegas. É a segunda vez que Francisco José Viegas está connosco, a primeira foi em março de 2018 para nos apresentar a tradução de um dos seus romances, o colecionador da Porta Editora, traduzido para a francesa em 2018 pelas edições Mirabol, para o coleccionário d'herba e na enquete de l'inspector Jaime Ramos, traduzido por Pierre-Michel Pranville. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir este encontro. Hoje, relembramos que um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ao comentário via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos ao nosso convidado, ou mesmo solicitar a palavra e dialogar com ele. Mas antes, uma pequena apresentação. Francisco José Viegas é professor, jornalista e editor da Coetçal desde 2009, e diretor da revista Ler, fundada em 1987, e dirigiu a casa de Fernando Pessoa. Foi diretor da revista Grande Reportagem e editor da revista Oceanos. Além da colaboração na imprensa, manteve vários programas de televisão sobre livros. É autor de romances como O Céu Demasiado Azul, Lorenzo Marques, O Mar em Casa Blanca, Longe de Manaus, que recebeu o Grande Prémio de Romance de Vela da Associação Portuguesa de Escritores, a Luz de Pequim, que também recebeu o Prémio Fernando Namor e Prémio Pen Club, e Melancolia, um dos seus mais recentes romances, editado em 2022. A sua poesia, que inclui títulos como Se Me Comovesse o Amor ou Juntos à Beira do Caminho, encontra-se reunida em Deixar um Verso a Meio, publicado pela imprensa nacional em 2019. Os seus livros encontram-se publicados no Itália, Alemanha, Brasil, França, Colômbia, Sérvia, República Tcheca. Francisco José Viegas, uma vez mais, muito obrigada por estar connosco esta tarde para nos falar de Bernardo Pinheiro Paia de Melo, condornoso, amigo de Eça de Queiroz, que frequentou o célebre grupo Os Vencidos da Vida, onde constavam autores como Eça de Queiroz, Ramalho de Ortigão ou Guerra Junqueiro. O condornoso era oficial de Engenharia, foi escritor conhecido no seu tempo e acompanhou Dom Carlos nas viagens a Espanha, a França, a Alemanha e a Inglaterra. Em missão diplomática, acompanhou Tomás de Sousa Rosa a Pequim, ou seja, integrou a delegação portuguesa que, em 1877, foi a Pequim assinar um dos tratados mais importantes das relações entre a China e Portugal, ou seja, o Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português, confirmando a administração portuguesa de Macau. Dessa viagem de Marseille a Pequim, passando por Porto Saíde, Suez, Adén, Singapura, Saigão, Hong Kong, Macau ou Xangai, resultou o seu livro Jornadas pelo Mundo, que Francisco vai-nos apresentar. E muito obrigada, Dinho, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado também a Isabel. Muito obrigado a Globemkin, que diz, que é uma casa maravilhosa, onde já estive, como a Cristina referiu, e que tenho muitas saudades. Além de mais, porque me recorda um tempo muito bom e um lançamento desse livro, que foi uma circunstância muito feliz. Outra circunstância feliz da minha vida foi ter descoberto o Condor Nudo, ou seja, ter descoberto Jornadas pelo Mundo, que tem ou está rodeado de uma série de circunstâncias que foram felizes, como eu disse. Uma foi o facto de eu ter acabado de preparar uma edição de textos de viagem de Eça de Queiroz, que saiu também justamente nesta coleção, e que, com o título Outras Paragens, que reúnem, de facto, os textos de viagem de Eça de Queiroz. E no meio disso tudo eu deparo-me, como já me tinha acontecido centenas de vezes, deparo-me com a fotografia de Eça de Queiroz envergando a célebre Cabaia, uma fotografia de Alberto Frazão, tirada em Tarís, em Nari. Aliás, é uma fotografia, eu acho que toda a gente conhece a fotografia, mas é esta. E fui investigar a fotografia, como é que se tinha chegado àquela fotografia. É claro que sabia o essencial, que era, na verdade, a carta de Eça ao Pondornoso, ao seu amigo Bernardo Pinheiro Correio Mel, agradecendo a Cabaia, e conhecia também outra coisa fundamental, que era o livro Azulejo, o livro de conto Azulejo, que era uma leitura que eu tinha feito na faculdade há muito tempo, e de modo que juntei aquilo tudo. A curiosidade levou-me, da fotografia de Alberto Frazão, à própria biografia de Eça, levou-me à Cabaia. Curiosamente, a minha mulher, que dá aulas em Pequim, estava a escrever sobre a Cabaia e sobre o significado, os símbolos que aparecem na Cabaia. E ele disse, bom, uma das coisas curiosas seria ler o Jornadas pelo Mundo, onde o Contornoso fala dessa viagem de onde traz a Cabaia. E, de investigação, chegamos a esta... Eu não tinha a edição de 1916, que existe aí no Centro Federal do Rio, da Gulbenkian, em Paris, mas consegui um PDF de uma universidade americana e foi uma leitura maravilhosa. Eu não conhecia. Conhecia o livro de contos Azulejos, que leva ao prefácio de Eça de Queiroz, mas não conhecia o Jornadas pelo Mundo. E foi uma surpresa muito agradável, porque Arnoso tem a tentação da literatura, ele é um escritor, ele tinha publicado o livro de contos Azulejos, dois anos antes, e este livro deixava-me intrigado, esta forma de escrever. Porque o Condor Arnoso é um personagem muito interessante, é militar, é um formato em matemáticas, engenharias, faz essa carreira, depois, enfim, de onde, uma carreira da qual viveres, secretário do Reino Carlos, como sabemos, participa em algumas missões matemáticas, viaja para Londres, dá-se muito bem, é um dos centros, digamos, é um dos vários epicentros dos ensinos da vida, e para mim parecia-me absolutamente natural essa tentação literária do Condor Arnoso, que eu não conhecia. Obviamente que ao folhear o livro eu estava também desejoso de chegar a Pequim, o livro divide-se em duas partes, a caminho de Pequim e em Pequim, mas até lá, até Pequim, há um percurso absolutamente notável, que sai de Marseille, vai para Porto-Sudan, vai para o Suíris, passa a Adem, vai para Sintopura, Saigão, Hong Kong, Macau, e essa viagem é absolutamente notável, é uma viagem que parece o próprio Arnoso não dá a devida importância, ou seja, quando ele refere para nós leitores de 100 anos depois, de 100 anos depois, isto tem alguma importância, mas ele refere, em Marseille ficámos neste hotel, depois cheguei ao barco e havia uma importante figura japonesa que ia também para acompanharmos também até Hong Kong, e eu tive alguma curiosidade em saber, em fazer um bocadinho uma leitura das circunstâncias desta viagem, lembrava-me muito uma coisa que Vladimir Nabokov dizia, que quando lhe perguntaram como é que se ensina o leitores do Joyce, e o Nabokov dizia, não me interessa nada as preocupações da ordem ontológica sobre o bom novo interior, interessa-me que as pessoas compreendam, então, o fundamental é, por exemplo, saber o mapa, conhecer o mapa de Dublin e o horário dos transportes públicos de Dublin quando Joyce escreve o polícias e desculpem a vaidade, mas foi isso que eu acabei por fazer, eu fui estudar um bocadinho as carreiras de navegação para o Oriente, as linhas da Piafairis, fui ver como era a passagem pelo Suíche, fui saber que hotéis eram aqueles em que o Condernudo e a Cognitiva pornoitava, fui saber quem eram as personagens com quem ele ia, com quem ele se ia cruzando e, naturalmente, fui também saber como eram os lugares naquela altura. Uma coisa que eu pensava que era uma viagem a Pequim, uma coisa que nós hoje fazemos a partir de Paris em 12 horas, naquela altura demorava aquele mês, aquele mês intenso, durante o qual o Condornoso visitou a Europa pelo mundo forte. Na verdade, é uma visita aos domínios coloniais, quer dizer, é uma visita às colónias europeias, às processões europeias e é a visita de um europeu. Ele não vale a pena iludir-nos e pensarmos que se trata de uma grande viagem pelo desconhecido. Não é, não é uma viagem pelo desconhecido, é uma viagem pela Europa, espalhada pelo mundo, pelo menos até chegar a Tianjin, onde tudo acaba. E aí, sei que estou a apressar, mas aí, a partir de Tianjin, o que acontece basicamente é, como nos mapas antigos, daqui em diante só há dragões, por cima na China, cabe inteiramente falarmos de dragões, mas daqui em diante só dragões é o grande desconhecido. E quando começo a, voltando atrás, então, quando começo a fazer essa pesquisa, separo-me com coincidências absolutamente notáveis. O personagem japonês, aquele passageiro japonês com quem ele se encontra, era nada menos, nada mais do que tinha sido ministro da marinha japonesa, uma espécie de, um dos pais fundadores do Japão de hoje, um lord do almirantado, se quisermos, no Japão, na dinastia Meiji, portanto, já era qualquer coisa, mas ele vai-se cruzando sempre com personagens a que, naturalmente, não dá grande importância, não valoriza, mas que nós à distância, não é? Vamos situando, ou é o grande o grande industrial, o grande homem da indústria de chocolate francesa, ele vai conhecer mais tarde um dos herdeiros, que anda a dar uma volta muito imediato, ou se cruza com figuras que depois historicamente têm um relevo muito importante para nós, como, por exemplo, isto acontece em Adem, onde ele fica, em Adem, ele fica, alojado no Hotel Universal, o que desperta em mim, o que despertou em mim uma curiosidade, ou despertou em mim uma campainha, um som, porque eu me lembrava que, há uns anos, eu tinha estado a estudar, a ler algumas coisas sobre Ramboa, e, enfim, a sua peregrinação africana, e lembro-me justamente do Hotel Universal, e é cá por descobrir que o Pão Dornoso ficou alojado no mesmo hotel, passou na mesma varanda, sentou-se, provavelmente, na mesma cadeira onde o Rambo esteve sentado, onde o Rambo se passeou. Portanto, esta série de coincidências tornaram a minha viagem, a minha primeira viagem pelo livro, a minha primeira jornada, também uma circunstância feliz, isso também foi foi muito feliz, e foi muito bom também estar a ler um livro extraordinariamente bem escrito, para a época, eu acho que Arnoso tinha um certo sentido da modernidade, um certo sentido da melancolia do viajante, e era, como eu disse já, era um homem extremamente curto, o seu discurso está cheio de referências, de evocações, evocações à música, era um homem, de facto, da música, do teatro, da literatura, são artes que ele cita bastante ao longo do livro, mas é também um homem, digamos, é um dandi europeu, deslocado ao bordo do Oxus, do Oxus é o navio em que faz essa primeira parte da viagem até Macau, até Hong Kong, e esse cosmopolitismo leva-o a falar tanto dos restaurantes franceses, como do seu minho, também, é muito engraçado, como o leva também a dar-nos informações absolutamente preciosas sobre coisas tão complexas como desde, que vão desde as cerimónias fúnebres no Iémen até as questões políticas e de geopolítica no Mediterrâneo, no Suez, menos quando chega provavelmente àquela zona de Singapur a Saigão, onde ele visita, faz uma visita também, sobretudo, a essa a presença ocidental, a presença europeia, enfim, a presença das potências flamilhas. Não podia ser de outra maneira, e nós quisemos, ao longo do livro, pontuar essa essa visão, a visão que o Arnoso, que o Condor Arnoso tinha do mundo, com uma seleção de fotografias, fotografias de época, não foi muito difícil encontrar, porque era um tempo de explosão da fotografia, da fotografia documental, da fotografia de paisagem, da fotografia urbana também, havia muito isso, e há fotografias absolutamente geniais de Singapura, como, menos de Saigal, mas de Singapura há bastante, como há do Suez, naturalmente, como há de Hong Kong, bastante, e depois como vamos encontrar um espólio abundante e maravilhoso de fotografias da China, da China dessa época. quando chega a Hong Kong, Hong Kong é, digamos, não é o final da sua viagem, da sua viagem, mas tem uma grande interrupção, que é Macau. Estive recentemente em Macau, justamente para apresentar o Jornadas pelo Mundo, o livro de Condor Arnoso, numa discussão muito agradável com maquianos, uma conversa muito muito agradável também com portugueses de Hong Kong, e pude verificar uma coisa, há uma grande tornura pelo Arnoso. O Condor, quando sai de Hong Kong, de repente é como, e quando chega a Macau, é como se chegasse a Ponte Lima, não é? quer dizer, quer dizer, como de repente ele chega a Portugal de novo. E o seu olhar é um português que tem funções importantes, enfim, institucionais importantes, mas é também um homem encantado com o que ele, e tão encantado que o seu lado de guia, não é? Ele é um guia extraordinário, leva-o a fazer ele próprias investigações sobre cada pedra, cada porta, cada rua, não é? E é muito interessante ver isso. depois há a saída de Macau para a Grande China e aí é outro mundo, outro mundo extraordinário. Ele vai a Tianjin, vai a Xangai, antes de entrar em Pequim pelo Grande Canal. É muito engraçado porque ele encontra-se com Li Wang Zhang, que é enfim, que é um personagem, que é o vice-cónsul, que é o vice-rei de Tianjin e nós à distância, passados 100 anos, percebemos como, ou 120 anos, percebemos como a Li Wang Zhang era uma figura absolutamente extraordinária, desempenhou um papel importante na rebelião Taiping, foi um dos, na volta Boxer, era um grande general, era uma figura extraordinária, um homem que lutou enquanto pôde pela modernização da China, pela importação até de algumas instituições, hábitos e indústrias do Ocidente para a China, e ele vai notando, é uma coisa extraordinária, que é quando se encontra com as autoridades de Tianjin, de Tianjin, quando chega a Xangai e depois entra em Pequim, ele vai notando que há um contraste entre, eu não diria dois mundos, mas três mundos. Por um lado, alguns dos personagens com quem tem contactos, por outro lado, uma pobreza extrema, a grande pobreza da China, que vai, enfim, minha perspectiva é essa, que vai até até à década de 80 do século passado, e, por outro lado, a memória do Império. Há qualquer coisa que aparece sempre neste relato de viagem do Condor Novo, que é a suspeita de uma grandiosidade, uma grandiosidade que foi destruída ao longo das guerras, é preciso perceber que ele chega a Pequim num momento crucial, é o final, é o estrutur, digamos, da dinastia, da última dinastia do Império, não é? Da dinastia de Xin. O Imperador Guangxu está afastado, na verdade, porque quem manda é a Imperatriz Xassi, e que ele, aliás, comenta brevemente com algum tom jocoso, ah, Imperatriz, Imperatriz viúva, ela entrega-se aos prazeres do jogo, enfim, tem algum, olha para a Imperatriz com este filtro de um homem europeu. Para falar desta chegada, da chegada à China, e deste encontro com algumas figuras históricas, e dessa ideia de que há três, eu não diria três preocupações, ou três áreas as quais ele se dedica, mas são três tons muito, muito, como é que dizer, três imagens que ele acaba por dar. Uma, a dessas figuras que ele vai conhecer, e coisa que vai continuar depois em pequim, a pobreza extrema, como eu disse, e a sua repulsa por essa pobreza, e, por outro lado, essa suspeita da grandezidade do império. Ele vem de um país que teria 700 anos de história, 800 anos de história, e depois de repente encontra um grande desconhecido, que é a China, em que se fala de milhares de anos, fala-se de mil anos, dois mil anos, três mil anos, e isso é absolutamente normal. Isso provoca uma espécie de choque que Arnoso não compreende logo, mas que há de contrastar com a sua opinião final, que é verdadeiramente notável, e depois podemos falar um pouco disso, que é a visão que ele tem sobre o futuro da China, e o papel que a China pode desempenhar, e é muito curioso que há duas grandes figuras, há duas, dois grandes textos sobre esse futuro da China, um é este texto do próprio Arnoso, outro é um texto de essa, de Queiroz. Mas, como eu digo, esta primeira fase, esta entrada na China, que se faz por Tianjin, Tianjin é um sítio que marcará pelo esplendor, pela solenidade, pela figura, pela grande figura do Li Wong Chang, e depois a chegada a Pequim. A chegada a Pequim vai ser absolutamente para ele surpreendente, o ruído, a desordem, é preciso perceber que Pequim acaba de sair de várias guerras, não é? Acaba de ser destruída pelas potências ocidentais, nomeadamente pela França da Guerra, na Primária e na Segunda Guerra do Óbvio, acaba de sofrer ataques terríveis, destruições que vão continuar. É preciso perceber, por exemplo, que muitos dos monumentos de que ele fala já estavam destruídos por essas duas guerras, outros de que ele fala serão destruídos depois, para o viajante de hoje há muitas coisas que vão ser surpreendentes porque já não existem, não é? isto foi também uma das minhas dificuldades e eu gostava só de mencionar uma delas para já e depois podíamos falar de outras e uma delas tem a ver com a fixação do texto. Eu não sou sinólogo absolutamente mas o texto estava escrito ou melhor a romanização do chinês estava escrita, estava enfim, foi feita num período anterior ao próprio dicionário de Weijil que é o instrumento dominante ou o padrão dominante da romanização do chinês e que ainda hoje persiste em Taiwan e eu queria adaptar essa nomeadamente na toponímia e antroponímia ao sistema hoje em vigor o pinim que é a modalidade desde 1956 56 e 58 isso foi um grande trabalho porque a certa altura ele ia com um guia um guia tradutor que é uma figura absolutamente notável o Pedro Molasco da Silva Macaense que escreveu duas gramáticas do chinês que tem guias de conversação de cantonês é um homem politíssimo também que acompanha essa a delegação mas há uma quer dizer nem tudo é correto nem tudo é corretamente fixado eu acho que o Condornoso levava o seu o seu famoso bloco onde escrevia tudo tomava nota de tudo e escrevia conforme ouvia e portanto havia uma grande dificuldade às vezes em da minha parte como um leitor do século 21 reconhecer os lugares mesmo vejam por aproximação e houve um certo trabalho de detetive que foi colar o mapa do século 19 o mapa da zona de Pequim do século 19 é preciso perceber por exemplo um mapa que me acompanha de Pequim a cidade de Pequim e depois de Pequim até a muralha da China depois um mapa dos anos 50 e um mapa de hoje para eu perceber onde é que Arnose tinha de facto andado isso foi um jogo muito interessante que teve algumas coisas curiosas por exemplo descobrir onde era exatamente uma loja de porcelanhas de de esmaltes que ele tinha visitado não é? que era na Rua das Legações mas perto da Legação da Coraia que era uma loja muito famosa que hoje já não existe ou perceber onde é que era a estalagem onde se tinha alojado a caminho da a caminho da muralha da China e portanto esse trabalho foi muito agradável tomara eu de ter tempo disponibilidade para fazer isso com outros livros desta época alguns inclusive sobre sobre esta esta geografia não é? sobre coisas do Oriente infelizmente não tem mas é mas é necessário fazer esse trabalho de facto de detetive no para quem já teve a sorte de ter lido o livro na sua edição de 1916 portanto há esse foi um trabalho que me deu muito muito gosto foi muito difícil por exemplo para identificar identificar as portas de Pequim eu quis algumas já não existem algumas foram destruídas na 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 durante a guerra sinó-japonesa em paz não-japonesa foram destruídas durante a guerra civil ou foram acabaram por enfim ruir durante a revolução cultural e esse esse trabalho foi foi para mim foi muito gratificante tal como enfim não diria corrigir mas encontrar padrões para as dinastias para o nome dos imperadores etc não é? isso para mim foi 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 muito gratificante por outro lado gostava de falar de uma de um pormenor que me interessou muito a partir de esta altura é que nós estamos em 1887 em 1887 quando Arnoso faz esta esta viagem quer dizer é uma viagem que é uma embaixada de Portugal a Pequim ao imperador Guangxu muitas vezes tinha sido tentada foi conseguida nestas nesta circunstância e quem asfia é Tomás Sousa Rosa é Tomás Rosa que até 1886 tinha sido justamente governador de Macau já conhecia a região já tinha algum contacto algumas fontes alguma rede diplomática e política naquela região Tomás Rosa é o homem que sefia a embaixada o Condornoso é o secretário da embaixada e é de uma polidez extraordinária ou seja é de uma descrição extraordinária ele sabe que nem todos os pormenores podem ser contados não se podem contar todas as histórias não se pode dar conta dos pormenores das negociações no ministério dos negócios estrangeiros chinês é preciso perceber que a designação ministério dos negócios estrangeiros chinês é muito recente não existia existia antes disso cerca de 10 anos antes uma coisa que era uma instituição que era uma espécie de conselho para os assuntos bárbaros fora da China e essa estrutura diplomática que foi montada por ingleses e que era o primeiro ministério dos negócios estrangeiros foi a instituição onde com quem Arnoso trabalharam num período ou num momento em que em Portugal se discute atas do conselho de Estado imagine-se o escândalo que não seria para o Condor Arnoso que sendo provavelmente a pessoa que mais sabia sobre os bastidores desta embaixada a pequim ele não a conta ele não conta esses pormenores ele fala dos jantares fala das pessoas que estavam ao lado dele fala das pessoas que o acompanhavam mas só no final e é uma nota maravilhosa é uma nota de grande humor quando no último jantar já está no final o acordo do célebre acordo de 1887 já está assinado e há o último jantar e o Condor Arnoso o vizinho na mesa ao lado do Condor Arnoso fica muito intrigado por ver um fragmento de um pedaço de roupa que não conhecia e o Condor Arnoso tem essa passagem maravilhosa que é a de ter que mostrar ao auditório chinês as suas cerolas e ele conta isto com um grande sentido de humor mesmo que nos faz sorrir ainda hoje mas esse pormenor é muito importante o de 1887 e foi outra das coisas que nos fez decidir também publicar o livro o mais prestes possível antes que Macau mude totalmente a face é que 1887 se o acordo de Pequim é assinado em 1887 ou seja 100 anos depois exatos 100 anos depois é assinado o acordo de Pequim de sinal contrário o acordo de 1887 trata da cedência perpétua de Macau à coroa portuguesa o acordo de 1987 assinado também em Pequim já por Cavaco Silva é enfim constitui o documento que devolve Macau à soberania soberania chinesa portanto estes 100 anos também são tem algum este acordo de cedência perpétua durou 100 anos e tem este esta particularidade outras coisas que me algumas fizeram-me fizeram-me sorrir tem a ver por exemplo com o horror do Condornoso na ópera de Pequim eu imagino para uma pessoa com a sua sensibilidade uma sensibilidade clássica europeia que vai desde a música parisiense as canções parisiense que ele invoca ao longo do livro até à música clássica naturalmente e depois encontra um espetáculo completamente diferente da ópera de Pequim eu que já vi a ópera de Pequim também fico sempre surpreendido e custou-me muito ver o primeiro espetáculo de ópera de Pequim imagino a impressão que isso me fez pode que para alguns momentos eu partilhei desta sua desta sua elisa versão mesmo mas partilhei desse choque foi o de ouvir os primeiros acordos de uma peça da ópera de Pequim depois há outro pormenor muito curioso que tem a ver com o livrinho o livrinho onde o Pondornoso anotava tudo anotava e desenhava e há uma passagem maravilhosa que é uma passagem já na na muralha da China naquela grande solidão da muralha quando ele vê a filha do embaixador americano que é um embaixador muito importante é provavelmente foi o embaixador que mais tempo esteve na China e mais tempo o embaixador que mais tempo esteve na China e o embaixador americano com maior permanência num posto diplomático e ele foi de uma ele desenhou nós sabemos que ele a desenhou este momento de uma certa enfim certo romantismo se nós quisermos no meio eu imagino em Badaling naquela solidão de Badaling na muralha da China do outro lado a Mongólia do outro lado o Estepo ele desenha uma mulher a cavalo é um momento muito importante outra coisa que me fascinou também ao longo do livro são as informações não muito não muito insistentes mas de qualquer modo existentes das das imentas não é comemos isto o nosso cozinheiro trouxe-nos aquilo fez fez este prato ou aquele ele por exemplo relembra as imentas que ele tem em em Saigão ou em Singapura e é é muito interessante ver essa essa esse caráter meticuloso ele é um homem muito meticuloso ao longo da escrita do livro percebe-se esse caráter ele quer informar o leitor e aquilo que eu tentei que fazer espero ter conseguido uma parte foi tal como o Condornoso quis dar essas informações ao leitor de hoje eu quis atualizá-las foi essa foi essa também a preocupação como eu digo a preocupação de ordem textual foi fazer com que uma pessoa que tenha este exemplar na mão possa chegar à China de hoje e os sítios estarem certos isto bater certo mas foram questões de pormenor que hoje fazem alguma diferença com o sistema de humanização em vigor mas isso como eu lhes disse ainda há pouco foi um dos grandes momentos de felicidade que me não posso dizer que me roubaram tempo mas que me tomaram muito tempo um tempo precioso de que gostei muito e espero que os leitores também façam ter essa essa sensação sensação de que vale a pena ter lido o livro e de que o Arnoso é uma figura é uma figura muito muito especial na literatura de viagens porque acho que o Jornal das Calumundo é na verdade um grande grande livro de viagens com que nós nos despedimos do século XIX e abrimos do século XX não conheço muitos outros livros desta digamos desta dimensão há os grandes livros de exploração de África mas na verdade são são livros de operacionais escritos por operacionais não são livros de um viajante que aproveitando as circunstâncias especiais de fazer parte de uma comitiva como aquela que viajou para Pequim para assinar o tratado em 1787 a parte disso ele era um viajante era um viajante curioso era um viajante muito ele até ele 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 dá-nos informações sobre as espécies botânicas que vê em Singapura as espécies zoológicas fala sobre os rendedores de pérolas fala e isto é uma é um reencontro por um lado é um reencontro com com estas paragens e é uma descoberta espero que também possam que também possam fazer desse lado e agora estou disponível para para conversar mais com com todos podemos desde já começar por agradecer e felicitar Francisco José Viegas por esta bela rica e apresentação e de certo vai suscitar questões ou comentários pela parte dos que estão a assistir como a pouco foi indicado podem colocar as vossas questões ou pedir para dialogar com o autor eu tenho uma pequena questão já para começar a segunda foi o apogeu de escrita de viagens na China soldados diplomatas missionários e turistas comuns muitos viajantes queriam dar testemunho que tinham visto experimentado mas em relação ao Conde Dornoso podemos dizer que há um caráter inovador sobretudo no que diz respeito a algum interesse da diplomacia da história dos países por onde ele passa sim quer dizer o percurso é um percurso a carreira do Oxum e esta carreira que ele usa de Marsella é muito curioso já agora o hotel onde ele ficava onde ele ficou em Marsella é mais uma das curiosidades que de repente se descobrem é o mesmo hotel onde ficava o Wagner o Richard Wagner era o hotel onde ficava o de Maupassant portanto tudo isto está cheio de história para um leitor curioso agora é como diz Cristina eu acho que ele na verdade é inovador por isso porque ele aproveitou muito bem a circunstância não é todos os dias que um viajante pode ir a Pequim estamos a falar de 1887 nestas condições condições excelentes de viagem de transporte a bordo do Oxum e depois de a possibilidade de contactar de perto com tudo isto há coisas que ele não pode visitar a cidade proibida necessariamente por isso é proibida não se podia visitar e ele dá um retrato da cidade proibida que é o retrato século XVII não é um retrato muito atual daquilo que a própria cidade proibida era nós hoje quando lemos uma biografia da Empresista percebemos que é diferente que a organização é diferente e aí de facto era quase impossível fazer a atualização toponímica porque e portanto aí houve uma houve uma maior liberdade concedida ao Ornoso a posterior mas tudo tudo o resto as visitas as visitas que ele faz às igrejas é curioso que depois de ler o Condor Ornoso eu estive em Pequim já com o livro na mão para ir a estas igrejas e fui às igrejas que ele fala a igreja de Mateo Rich por exemplo que é maravilhosa fantástica ou a Demetelada Conceição e portanto as duas são fantásticas e por curiosidade para quem vá porque quer ir à missa numa dessas igrejas às seis e meia da manhã todos os dias tem missa em latim independentemente de ter depois missa em inglês em chinês em inglês e francês ou espanhol tem missa em latim às seis e meia da manhã estive tentado e eu acho retomando a sua questão acho que isso é a grande sorte do Condor Novo não quer dizer que ele não tivesse meios para fazer esta viagem de outra maneira mas não a teria feito porque todos os meios colocados à sua disposição a caravana para ir por exemplo de Pequim à Grande Muralha o regresso pelo Palácio de Verão que é outra história muito curiosa e quando regressa a Pequim vindo da Muralha da China disse não agora vamos ao Palácio de Verão acontece que o Palácio de Verão tinha sido destruído completamente tinha sido incendiado pelas tropas anglo-francesas durante a Segunda Guerra do Ópio e estava fechado e então ele conta dessa malandrisse que fizeram foi pular o muro eles saltaram pelo muro e invadiram a propriedade a propriedade do 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 Imperador esse eu estava a dizer ele também o Pandornoso falta-lhe essa essa eu creio que ele não incluiu isso também por não por ignorância nem por má fé mas também por uma certa descrição não incluiu referências às guerras do ópio ele menciona as guerras menciona o efeito que elas tiveram determinados monumentos determinados fortalezas mas mas não mas não faz comentários de de natureza política e que poderia ter feito porque o grande comentário político que o Pandornoso que o Pandornoso faz é justamente esse é a pobreza da China é por um lado a solenidade do regime a solenidade cerimonial que ele acha absolutamente desfazada acha completamente ridículo e como é que isso pode coexistir com a existência com com a pobreza a que é submetido o povo chinês e isto é é muito importante porque eu acho que é o grande choque de Arnault que é o contacto com a com a miséria mais abjeta não é porque pessoas caíam de fome caíam de inamição no meio da rua as condições de higiene eram terríveis os campos a miséria nos campos era visível a qualquer viajante não havia nenhuma hipótese de esconder aquilo ou foi e Arnault fica muito chocado não 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 é quer dizer ele suspeita como eu disse no princípio ele suspeita dessa dessa grande história do império mas desconfia dele justamente por causa da pobreza e das condições miseráveis de existência do povo chinês Obrigada temos aqui um comentário do Roberto Perezio que diz o conto Arnoso e o Fado em relação ao conto Guitarra do Brás ambientado em Alcântara Santo Amiro para mim um grande exemplo de literatura sobre o Fado Obrero do século XIX é muito bom isso saber o 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 Da parte de Ana Navarro, Arnoso era diplomata de carreira ou foi só um posto temporário? Perdão. O Fondo Arnoso não era diplomata de carreira. Esta nem foi propriamente um posto temporário, a sua nomeação foi diretamente pelo rei, ele já tinha acompanhado algumas comitivas diplomáticas em Londres e em Paris e na altura achou-se que era importante ir uma pessoa ligada, intimamente ligada à coroa para fazer esse trabalho e o Fondo Arnoso acompanhou e secretariou. Eu gostaria talvez de falar de algo que evocou agora há pouco numa das respostas, falava das igrejas e é verdade que nas páginas do livro do Fondo Arnoso há imensas referências e publicações à presença dos missionários. E ele fica fascinado e faz o levantamento a certa altura, ele faz o levantamento dessa presença de vários missionários jesuítas portugueses, tem uma lista aliás, há uma lista desses missionários, da ligação deles, há sempre aquela, isto é muito curioso, porque há sempre aquela tentação de dizer este padre, o Mateo Rich, nomeadamente, conheceu o imperador, colocou o imperador, etc, teve contactos com o imperador. Eu, aí é, quer dizer, na verdade, há muitas dúvidas sobre isso, o imperador não falaria com um bárbaro, mas quer dizer, isso é uma coisa, outra coisa é ter estado na cidade prohibida e alguns estiveram na cidade prohibida. Agora, sobre as igrejas, é pena, nós não temos nenhuma delas, não temos nenhuma delas que conserve a traça original, não é? São, são, basicamente, do início, são reconstruções, reconstruções sobre reconstruções, com aquela arquitetura cinza, não é? De pequim, aquela arquitetura cinza de pequim, e, enfim, quase todas elas do princípio do século XX. Tanto em uma sala de aconselhamento, como em hoje. Eu vou deixar a palavra à Ana Navarro, porque ela quer falar consigo. Pode ligar o seu micro, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Consegue ouvir-me? Estão a ouvir? Eu consigo, sim, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Cristina Costa. Muito boa tarde, Francisco José Viegas. Obrigada por esta maravilhosa hora. Obrigado. Eu conhecia inteiramente esta relação de viagem com Deus Novo, e todas as pessoas, agora, de agora, não acharam que me assistiram, até porque ela me fala, peço desculpa de falar um bocadinho, em nome pessoal, mas fala-me um bocado de, na minha família materna, um bisavô esteve imposto na China, precisamente, como embaixador, em pequim, e a família toda, assim, com eu lá. Portanto, eu tenho todas as histórias de criança, de adolescente, todas as recordações da China. E uma das coisas, eu consegui não descrever essa história um dia, se eu tiver tempo. Eu vejo que isso é ótimo. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito aos processos, ou pouco, tem sido, precisamente, também, esse inquérito quase de, meio jornalista, meio detetive, que fez o Francisco José Viegas encontrar o hotel, de encontrar a loja, de encontrar os diversos locais, pontos geográficos ou sociais citados no livro. E a história, já agora, a história da loja de Pessoana, se falou-me particularmente, a minha avó contava-me que havia alguns colecionadores, quando já está, estamos a falar já dos anos 30, não é? Até à década da Segunda Guerra Mundial. E a minha avó contava-me que colecionadores muito conhecidos, de antiguidades chinesas, orientais e sobretudo chinesas, de tudo que estavam grandes, coleções americanas que se faziam na altura, e eram entre os grandes industriais, milionários americanos, frequentemente, os conselheiros de coleção os levavam a algumas lojas, um bocadinho mais escondidas de porcelana, por trás, que não eram, evidentemente, antiguidades, com 300 ou 400 anos, mas eram algumas cópias maravilhosas feitas no século XX. E ela explicava-me também o princípio da cópia na cultura chinesa, não é aquilo que nós podemos chamar de plágio, não é? De algo feio, mas que era um passo obrigatório para chegar a um mestre, a uma posição de mestre. Sim, sim. E, portanto, eu também sigo exatamente isso, e estou exatamente a adorar, mas o que me deixou um bocadinho curioso também é porquê que ele não tem curiosidade política em relação à China, era porque era um país que, na altura, derrotado pelos ingleses e pelos franceses nas guerras do óbvio, não tinha importância, ou era porque ele próprio não era, na veia de escritor e na veia de diplomata dele, sem deixar as condições políticas daquele país na Ásia. Pronto. Isso é a grande questão, não é? Quer dizer, há a preocupação de... Esta é a minha interpretação, porque não há nada que permita dizer porquê que ele não fala da guerra do óbvio, porquê que ele não fala das duas guerras do óbvio, porquê que ele não fala desta... Então, quer dizer, como eu disse, são absolutamente marcantes para o futuro da China e para o recrudescimento da vida chinesa, esse ciclo de guerras do óbvio, a revolta do óbvio, que são fatais para a China, são fatais para a dinastia de China. Porquê que ele não fala? Bom, ele refere às guerras, não se refere exatamente aos motivos, às consequências, às condições, às condições de sobrevivência da própria China. E aí é uma... Quer dizer, é uma interpretação, porque a certa altura há uma passagem do livro em que o Condornoso descreve o sistema de funcionamento do aparelho militar, como é que funciona a administração militar, como é que funciona a administração pública, mas não se refere aos acontecimentos. Aliás, isso leva-me no livro a fazer algumas notas específicas para explicar o que foi a Revolução Taiping, para explicar... A Revolução Taiping é muito curiosa porque foi um dos grandes acontecimentos chineses que desestruturou a vida chinesa por completo. Ainda por cima era uma revolta mil-darista de inspiração cristã, é muito curioso, e quando nós hoje analisamos os primeiros anos do século, esquecemos o impacto que teve essa rebelião da inspiração cristã e mil-darista na China. E isso, como eu disse, isso levou-me a fazer algumas notas sobre o assunto, porque o Arnoso não dá indicações sobre isso. A Ana aí tem toda a razão, provavelmente ele quer ser só o escritor de viagem ou mantém alguma reserva diplomática, mas isso a Ana deve perceber muito melhor do que eu. Mas é muito curioso essa, quando se refere à cópia, é uma das coisas que eu acho mais interessante na cultura chinesa, que é o lugar da cópia como um lugar de preparação para a criatividade, lembro-me o meu querido Vasco Açamora, que dizia, só se consegue ser, violar a regra depois de conhecer a regra, depois de conhecer muito bem e respeitá-la. E o Vasco, por exemplo, que era um poeta magnífico a sabor clássico, era também um poeta magnífico de sabor moderno, porque é bom para conhecer a regra. E na cultura chinesa, a cópia foi sempre um, quer dizer, não deslustrava ninguém, a cópia não era uma, não era um, enfim, não sei, já não me recordo a expressão que a Ana usou, mas não era mal copiar. Aliás, foi uma das coisas que me surpreendeu muito, foi, por exemplo, no Museu Nacional da China, uma das coisas que eu quis visitar foi, da primeira vez que fui, deve ser duas, três vezes ao Museu Nacional da China, porque é interminável a exposição da linha do tempo chinesa, uma das coisas que mais me fascinou foi o pequeno, digamos, o pequeno, vou assim termos de medo, o pequeno espaço que é concedido à grande poesia chinesa, de energias Tang e Song, nomeadamente aos poetas, aos grandes poetas, Libai, Dufu, Bajiu, etc. E é muito curioso, porque o destaque maior é concedido às reproduções caligráficas, à cópia da cópia da cópia, até ter uma cópia perfeita. E, de facto, isso é um dos elementos mais, este não é o exemplo melhor para falar da cópia, porque se trata, de facto, da caligrafia, que é uma arte espantosa, mas era para falar da importância da cópia e de como a cópia é uma etapa e sem ela não se pode passar, aí sim, como a Ana disse, eu recordo, para o Estatuto de Mestre. Eu posso fazer ainda mais uma pergunta, talvez haja outra. Sim, sim. Muito obrigado. Ele não fala, portanto, o Ornudo não fala das circunstâncias políticas ou geopolíticas na altura da China, mas, por acaso, interessou-se sobre a vida de... Eu não sei se já haveria um... Falou ao bocado da elegação da Coreia, não sei se já haveria um bairro das elegações diplomáticas, mas eu me interessava-se, por acaso, ao falar da vida social... Eu sei como era verdade com a filha do embaixador da China, mas... A do embaixador dos Estados Unidos, perdão. Mas eu, por acaso, descrevo o que era a vida social das elegações e do... que nós chamaríamos hoje os ex-patriados. Os ex-patriados. Ele refere-se ao papel de alguns estrangeiros na China e eu, por acaso, nós tivemos a sorte de encontrar uma fotografia que vem reproduzida, se não se importa, eu vou mostrar aqui. É uma fotografia maravilhosa que não podemos dar um destaque muito grande, mas que é uma... Que é um garden party. É um garden party na casa de Robert Hart. O Robert Hart foi um personagem fantástico, foi um diplomata, era um diplomata britânico na China. Ele foi muito novo para a China e acabou de ser um... O Sun Yat-sen chamava-lhe... O Sun Yat-sen dizia que o Robert Hart era o mais fiável, o mais eficiente e o mais eficiente dos chineses. O que lhe valeu, por exemplo, ter sido escolhido para o diretor, enfim, das alfândegas chineses, que é um cargo especialmente espantoso, com um poder menor. Ele dá conta, por exemplo, da importância que teve o colégio onde se formavam os diplomatas chineses e que era, em sua maior parte, que é o antecessor da Universidade de Quim e que foi que era fundado por, como diz, os patriados. Ele dá conta, sim, de alguns encontros que tem com esses patriados. E, curiosamente, ele encontra-se com o embaixador americano em Nancu, em Badalim, na muralha da China, e depois com o Robert Hart, cruza com o Robert Hart, que é um dos grandes momentos do livro. Era muito engraçado, e não sei se está feito, eu não encontrei, mas era muito engraçado fazer esse retrato de Pequim, talvez a Ana possa fazê-lo, fazer esse retrato de Pequim quando a visita do Condor Nosso. Há vários artigos publicados na imprensa Macau sobre a ida de Ornoso a Macau, sobre a sua estada em Macau, mas sobre Pequim não conheço. Mas era muito interessante, muito, muito interessante fazer isso, fazer essa... como era a China, aliás, tomando essa perspectiva, como era a China que assinou o acordo de deficiência perpétua de Macau à coroa portuguesa. A China diminuía nada. Isso sim. É que nós vamos pagar agora, caro, muito caro. Sim, sim. Mas são outras circunstâncias. Eu agora já não fomo mais tempo a ninguém. Muito obrigado, Ana. Obrigada a assistir, é maravilhoso esse momento. Muito obrigado. Bom, se não há mais perguntas, vamos talvez terminar por aqui. Agradecemos ao nosso convidado, Francisco José Viegas, este encontro em torno do livro Jornadas pelo Mundo, Bernardo Pinheiro Correia de Mel, Condor Nosso, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian e a edição de 1916. Que inveja não poder estar aí, que inveja não estar aí para poder... Não tem fotografias, não se tem uma fotografia dela. Vamos dar a fotografia do conto. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada a todos e um bom fim de vida. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada, Inês. Obrigada. 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 Obrigada.